Olá, então, minhas caras, meus caros, minhas couvens de Bruxelas, vamos lá trabalhar um pouco mais Aristóteles, tá? A gente já conhece, então, a teoria da proposição do Aristóteles, a gente já sabe como é que ele classifica as proposições, a gente já sabe um pouco por que também, né, que isso tem a ver com a metafísica dele, mas vamos começar a ver algumas coisas importantes que a gente pode tirar disso, tá? Vocês se lembram que a gente tem, basicamente, quatro classes de proposições categóricas, tá? Como eu disse na lousa, mas aqui vocês têm, né, isso lembra pra vocês, né, os quatro tipos de proposições categóricas, né, as tipo A, universais afirmativas, tipo E, universais negativas, tipo I, particulares afirmativas, tipo O, que são as particulares negativas, né, então, todos os homens são mortais, né, particular, universal afirmativa, nenhum homem é repolho, né, apesar de eu carinhosamente brincar com vocês, né, nenhum homem é repolho, universal negativa, né, particular afirmativa, algum homem é músico, né, particular negativa, algum homem não é músico, tá? E vocês já sabem que aquilo onde a gente vai chegar aqui é a teoria do silogismo do Aristóteles, né, e vocês, provavelmente, como eu já disse, por exemplo, que quando a gente mata o só, a gente tá fazendo o silogismo, perceberam que os silogismos têm duas premissas, né, são compostas de três proposições, mas, na verdade, a gente, com a teoria da proposição do Aristóteles, a gente já consegue fazer uma série de argumentos, ou melhor ainda, de inferência, ou seja, passar da verdade de uma proposição à verdade de outra proposição, com apenas uma proposição, sem precisar de uma outra proposição, que são as chamadas inferências imediatas, tá certo? Então, por exemplo, se eu sei que todo homem é mortal, eu sei, uma proposição tipo A, eu sei que é falsa a proposição do tipo particular afirmativa que diz, ou particular negativa que diz, algum homem não é mortal, tá certo? Se todos os homens são mortais, é falso que há algum homem que não seja mortal. Nesse caso, o que que acontece? A verdade de uma única premissa, que todos os homens são mortais, implica a falsidade de uma outra proposição, a verdade de uma única proposição implica a falsidade de uma outra proposição. Então, eu posso concluir, de uma única proposição, alguma coisa de verdadeiro expressa por outra proposição. Se eu sei que todos os homens são mortais, eu também posso concluir que algum, pelo menos um, homem é mortal. Se todos os homens são, há pelo menos um homem que é mortal. Eu não vou entrar aqui em um complicado problema de filosofia da lógica, que tem a ver com o conteúdo existencial das proposições aristotélicas. Na verdade, quando a gente estiver fazendo o cálculo de predicado, vocês vão ver que a gente expressa essas proposições aristotélicas que parecem declarativas, afirmativas simples, na forma de condicionais. S é P. Se algo é um homem, então ele é mortal. Nesse caso, eu não posso interpretar a afirmação de que todos os homens são mortais, significando que há, pelo menos, um homem mortal. Porque, se ela é condicional, ela é verdadeira, mesmo que não existam concretamente nenhum homem, homens, e mesmo, portanto, que não haja nenhuma instância disso. Mas, falei que não ia entrar, já entrei, tá? Mas agora esqueçam, saibam que tem um problema, tá? Não precisamos nos preocupar com ele agora. O ponto é, de uma afirmação como todos os homens são mortais, eu posso concluir, sem ter medo de errar, né, que algum homem é mortal, tá? Isso são as chamadas inferências imediatas. E elas foram expressas, não pela Aristóteles, mas pelos lógicos medievais, que gostavam de coisas didáticas, tá? Deixo aqui, share our, o meu screen com você, compartilhar com você isso aí. Ela foi expressa pelos lógicos medievais nesse famoso quadrado de oposição aqui, tá? E eu não vou ficar fazendo esse quadrado de oposição aí com vocês, porque, enfim, a coisa mais chata que existe não é tão útil assim, a não ser, enfim. E, basicamente, vocês pegarem o verbete da Wikipédia, forem lá decorar e ver o que que significa cada uma dessas coisas, os contraditórios e os contrários, né? Um pode ser verdadeiro, um não pode ser verdadeiro se o outro é, um pode ser falso se o outro é, enfim, tem toda a definição disso aí. O fato é que existem, então, inferências que a gente faz de uma única afirmação para outra afirmação, tá? Afirmação também se ela estiver na forma negativa, tá? No sentido de proposição, tá? Agora, por que eu estou falando disso? Eu não vou ficar esmiuçando o quadrado de oposição do Aristóteles para vocês. Para vocês entenderem um pouco uma coisa que é importante e que vai ser chave no silogismo, tá? Como é que a gente chama essas inferências? Imediatas, tá? As inferências imediatas são um tipo de argumento que é imediato. O que significa imediato, tá? Em filosofia, imediato não significa rapidinho, tá? Não significa uma coisa que é... Uma coisa que é instantânea, tá? Imediato significa, literalmente, aquilo que não é mediado, aquilo que não tem uma mediação, um passo intermediário. Tá? Então, seja em símbolo metafísico, lógico, epistêmico, aquilo que é mediado, né? E que, portanto, é ao contrário daquilo que é imediato, é aquilo que exige um certo passo, né? Intermediário, um certo momento intermediário entre o ponto de partida e o ponto de chegar. Por exemplo, o ponto entre a premissa e a conclusão. Ou, no caso do conhecimento, digamos, a percepção e o meu juízo de percepção, tá? Então, aquilo que é imediato é aquilo que é direto. É aquilo que não é, justamente, então, intermediário, intermediado, né? Não exige nenhum passo a mais, nenhum momento a mais na passagem do primeiro momento para o momento final. Ao contrário, então, imediato é aquilo que exige algo na passagem, né? Do início para o final do meu raciocínio, do meu conhecimento, do que quer que seja, tá? Por exemplo, então, silogismos ou argumentos com mais de uma premissa, né? São argumentos não imediatos ou inferências não imediatas, mas mediatas, mediadas, porque elas têm mais de um passo, porque elas têm passos intermediários. Se eu sei que todos os homens são mortais, mas não sei que Sócrates é homem, eu não posso concluir que Sócrates é mortal. Se eu sei que Sócrates é homem, mas não sei que todos os homens são mortais, eu não posso concluir que Sócrates é mortal, né? Eu preciso, então, além da minha premissa inicial, de uma outra premissa, uma premissa intermediária, uma premissa média, tá? Uma mediação, um novo passo para poder chegar na minha conclusão. Silogismos são inferências mediatas, e as inferências mediatas expressas no quadrado de oposição são justamente inferências imediatas, tá certo? Bom, o foco da teoria do Aristóteles é nas inferências mediatas, nos silogiosos. Por quê? Porque aquilo que a gente pode extrair das verdades ou não das quatro posições categóricas é, de certa forma, limitado, tá? Tá expresso aqui, vamos voltar lá para o livro que eu estava compartilhando com vocês. Aqui é o copy, né? No copy ele tem uma explicaçãozinha lá na frente, no qual ele expressa, né, todas as inferências imediatas. Se A é verdadeira, então E é falsa, E é verdadeira e O é falsa, tá? Se vocês pegarem os exemplos, fizeram um quadrinho com quatro exemplos de cada uma das proposições e ficarem conferindo, vocês vão ver que isso faz sentido, tá? Mas para a gente não interessa. Agora, o que interessa disso é, então, o silogismo é um tipo de inferência mediata ou mediada. E ela é mediada por quê? Ela é mediada por um termo que aparece aí e que se chama termomédio, tá? Então, agora vamos começar a ver o que é um silogismo, tá? Um silogismo é um conjunto de três proposições categóricas, ok? Primeira coisa que um silogismo é, é um conjunto de três proposições categóricas. Não é um conjunto de duas, não é um conjunto de uma, não é um conjunto de quatro, é um conjunto de três proposições categóricas, tá? Não qualquer conjunto. É um conjunto de três proposições categóricas, onde duas são as premissas e uma é a conclusão. Então, segunda característica dos silogismos, os silogismos são compostos de duas premissas e uma conclusão, tá? Todas elas proposições categóricas. Mais do que isso, silogismos são um conjunto de três proposições categóricas que contém exatamente três termos, tá? O que significa isso, tá? Lembre-se lá do nosso estrutura do silogismo, tá? O silogismo é composto de um termo sujeito, um termo predicado, a sua qualidade e a sua quantidade, tá certo? O termo sujeito e o termo predicado são constantes em toda proposição categórica. Toda proposição categórica vai ter, aparecendo em primeiro lugar, um termo sujeito e aparecendo em segundo lugar, um termo predicado. Então, toda proposição categórica vai ter um termo sujeito e um termo predicado, tá certo? Agora, imaginem que a gente tem duas proposições categóricas, tá? Essa segunda proposição categórica, ela própria também tem, então, por definição, um termo sujeito e um termo predicado, tá? Mas pode acontecer duas situações. Na verdade, três. Pode ser idêntica, né? Posso dizer todos os homens são mortais, todos os homens são mortais. A proposição é idêntica, portanto, onde uma distinção sem diferença não é uma distinção, a gente pode descartar. Mas os dois casos que podem acontecer são os seguintes. Ou não há nenhum termo em comum, ou eu falei primeiro todos os homens são mortais, depois eu falei todas as peras são frutas, tá? Cada uma tem o seu sujeito predicado diferente, independente, nenhuma relação com o outro, ok. Mas pode acontecer, por exemplo, que eu diga todas as peras são frutas e todas as frutas são gostosas, tá? Essas duas proposições são categóricas. Mas o que é de comum entre essas duas proposições? Essas duas proposições contêm três termos. Pera, fruta e gostosas. Sendo que um dos termos, né, fruta, aparece duas vezes. Todas as peras são frutas, todas as frutas são gostosas. Então a gente tem duas proposições que têm três termos. E não, como no caso em que todos os termos são diferentes, quatro termos. Agora suponha que a gente tem não duas proposições, mas três proposições. O que é que pode acontecer? O que pode acontecer é o seguinte. A gente tem ou duas proposições que têm quatro termos e, portanto, nenhum termo em comum. A gente já não sabe que não tem um cirurgismo. Ou pode acontecer que termos que aconteceram nas duas premissas se repitam na conclusão, né? Então eu posso ter, por exemplo, todas as frutas, todas as peras são frutas, todas as frutas são gostosas, todas as coisas gostosas são caras. Vamos voltar para o exemplo do Loto Sócrates, para a gente não se confundir, tá? Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Quais são os termos que a gente tem aí, tá? Primeiro, todos os homens são mortais. Primeiro termo que aparece homem, segundo termo que aparece mortal. Primeira proposição, dois termos. Segunda proposição, Sócrates é homem. Ok. A gente tem um termo novo que aparece, então até aqui a gente tem três termos, e o termo que se repete é homem, que estava lá na primeira afirmação. Todos os homens são mortais. Quando a gente chega na nossa conclusão, o que é que vai acontecer? A gente vai ter lá a conclusão de que Sócrates é mortal. E veja, Sócrates já estava lá em cima. Imortal também já estava lá em cima. Então, nos dois termos que aparecem na conclusão, não tem nenhum termo novo em relação aos termos que apareciam nas premissas. Nesse caso, o meu conjunto de três proposições categóricas tem exatamente três termos. Então, agora retomando. O que é que é um cirurgismo? O cirurgismo é um conjunto de três proposições categóricas, contém exatamente três termos, onde duas são premissas, e uma é conclusão, tá? Mas é só isso? Não, não é só isso. Agora a gente vai introduzir uma nova terminologia, que é a seguinte. A gente vai separar os termos que acontecem no cirurgismo, tá? Então, em todo e qualquer cirurgismo que a gente tiver, a gente vai ter um termo que se repete nas duas premissas, tá? Esse termo que se repete nas duas premissas, qual é a propriedade que ele tem? A propriedade que ele tem é que ele nunca vai estar presente, ele nunca vai estar presente, nunca vai constar da conclusão. Então, o termo médio de um cirurgismo é aquele que não se repete, perdão, é aquele que se repete nas premissas e não está presente na conclusão. Então, a gente vai, se a gente olhar as premissas, então, se a gente pegar lá todos os homens são mortais, Sócrates é homem, a gente vai encontrar um termo que se repete. E esse termo, então, é homem, tá? A gente já sabe que no caso do cirurgismo lá do Aristóteles, o termo médio é homem. Sobram dois termos, né? Que são Sócrates e mortal. Qual é a característica desses termos na estrutura do cirurgismo, na estrutura de qualquer cirurgismo? O que acontece é que eles estão presentes nas premissas, mas eles acontecem uma vez nas premissas. Eles não se repetem nas premissas. No entanto, os dois se repetem, estão necessariamente presentes na conclusão. Esses dois outros termos são os termos extremos do cirurgismo. Os termos extremos do cirurgismo são, então, os dois termos sujeito e predicado que estão presentes na conclusão ou os dois termos que não se repetem nas premissas, que são sempre os mesmos. Os termos que não se repetem nas premissas são necessariamente aqueles que estão presentes na conclusão. Os termos que estão presentes na conclusão são necessariamente aqueles que não se repetem nas premissas, senão o meu cirurgismo não vai dar certo. Então, o cirurgismo é o quê? É um conjunto de três proposições categóricas, onde duas são premissas e uma conclusão, o conjunto este que é composto por apenas três termos, não mais e não menos que três, e onde desses três termos, dois termos, aqueles que não se repetem nas premissas e que estão presentes na conclusão são chamados de termos extremos, e aquele que se repete nas premissas e não está presente na conclusão é o termo médio, tá certo? Isso é importante por quê? Porque um dos jeitos da gente compreender a inferência cirurgística é compreender o cirurgismo como uma inferência a partir do termo médio. É o termo médio que é a chave para a gente entender a validade da inferência cirurgística, tá? Então, cada vez que vocês encontrarem um cirurgismo, o que vocês têm que fazer? Primeiro, para testar o cirurgismo, ver se tem três oposições, se as três oposições são categóricas, essas três oposições categóricas contêm três termos, e também, depois, para verificar a validade, a gente vai aprender a ver essas propriedades dos termos médios e extremos. Mas, pelo menos, reconheçam, vejam quais são os termos médios e extremos. Termos extremos, aqueles que aparecem na premissa, termos médios, aqueles, termo médio, aquele que não aparece nas premissas. Deixa eu pegar aqui um livrinho e achar alguns exemplos. Vamos pegar, por exemplo, o Salmon, para vocês verem alguns exemplos de cirurgismos e a gente identificar tal termo médio para vocês. Vou procurar aqui. Ele está nos cirurgismos categóricos. Vamos procurar. Vamos falar das pedras. Vejam aqui alguns exemplos de cirurgismos categóricos que a gente... Opa! Que a gente encontra no... Não, deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui, ó. Por exemplo, todos os lógicos são matemáticos, alguns filósofos são não matemáticos, e alguns filósofos são não lógicos. Isso aí é um cirurgismo, tá? Mas a gente não está considerando... Opa! Eu não estou partilhando. Gênio! Bom, vamos lá. Compartilhar. Aqui. Olha aqui. Vejam. Todos os lógicos são matemáticos, alguns filósofos são não matemáticos, e alguns filósofos são não lógicos, tá? O que a gente quer saber não é nada ainda validado. A gente só quer saber se é um cirurgismo ou não, tá? É um cirurgismo? Ó, proposição categórica. Todos os lógicos são matemáticos. Daqui, ok. Segunda proposição também é a proposição categórica, do tipo particular negativa, né? Terceira proposição, alguns filósofos são não lógicos também, e outra particular negativa, tá? Já dá para ver que não é válido, mas enfim, beleza. Ou não é... Será que é válido? Bom, depois a gente vê. Bom, até aqui tudo bem. Qual é o ponto agora? Tem que ter um termo que se repete nas premissas. Vamos procurar o termo que se repete nas premissas, né? É o termo matemático. Nenhum ele está sendo negado, mas o termo é matemático, matemático se repete nas premissas. Então, certamente, matemáticos é o termo médio. Quais são os outros dois termos que aparecem nas premissas e não se repetem? Lógicos e filósofos. Então, a gente já sabe que a conclusão tem que ter o termo lógico e o termo filósofo, tá? Muito bem. Ó, vamos pegar aqui outro... Outro filogismo. Deixa eu achar ele aqui. Não, voltei para os filósofos matemáticos. Boa, céus. Bom, eu vou ler para vocês, tá? Senão eu não consigo... Aqui, tá? Vamos lá. Pronto, aqui já dá talvez para vocês verem. Todos os quacres, tá? Quacre é aquela seita, aquela... Perdão. Aquela religião, né? Aquela... Protestante, né? Uma tendência lá do protestantismo nos Estados Unidos, principalmente, né? Todos os quacres são pacifistas. Nenhum general é quacre. Nenhum general é pacifista. A gente quer saber se isso é um silogio. Vejam. Tem algum termo que se repete nas premissas? Tem. Quacre. Ok. Então, eu sei que esse termo é o quê? É o termo médio. Tá? Tem algum termo que não se repete? Tem dois termos, na verdade, que não se repetem nas premissas? Vejam lá. Pacifistas e general. Esses são os termos extremos. Então, eu sei, né? Que... Muito bem. O que vai aparecer na minha conclusão são esses dois termos extremos, general e pacifista, né? E são justamente eles que aparecem, tá? Então, o que é um silogismo? Um silogismo é um conjunto de três proporções categóricas que contém três termos, né? Onde dois são os termos extremos e um deles é o termo médio, tá? Nenhum mistério, mas nisso todos vocês já sabem o que é um silogismo, tá? O que a gente vai começar a fazer agora é investigar algumas propriedades dos silogismos, ok? Então, tá bom, minha gente? Vamos parar de xerrar para poder voltar aqui para vocês e vamos fazer uma pausa, né? E depois eu volto, então, com mais sobre os nossos... Bom, então, agora eu quero dizer mais algumas coisas, tá? Sobre os silogistas, tá? Primeiro eu quero voltar um pouquinho para as proporções categóricas, mas é para a gente poder representar os silogismos, né? Representar para vocês uma coisa que é interessante, embora não vá usar ele de fato, mas é bom vocês conhecerem, porque aparece bastante nas discussões, às vezes em questões de concurso também. Parece que quando perguntarem para vocês porque a lógica serve para passar em concurso, porque essas questões caem em concurso, tá? Eu falei, olha, eu não vou dar quadra de inferência, mas, por alguma razão misteriosa, as pessoas acham que quem vai ser escrevente da polícia ou juiz ou funcionário da Coppel tem que saber as inferências imediatas do Aristóteles e está lá na postil do concurso, tá? Então, vocês estudem lá, tá? Mas tem uma outra coisa interessante, que é o seguinte, a partir do momento que a gente concebe os silogismos, né? Como sendo compostos de proposições categóricas, são compostos de termos, e a gente lembra que os termos, né? Para Aristóteles, representam categorias, isto é, classes de coisas, classes de objeto, né? A gente pode interpretar, né? A teoria da lógica do Aristóteles, né? Como sendo uma teoria que diz respeito às relações entre classes ou às relações entre conjuntos ou, pelo menos, certos tipos de relações entre classes e conjuntos, né? Então, obviamente, né? Vocês se lembram, quando a gente estudava na colégia, a gente pode representar um conjunto, né? Por um círculo, né? Coloca lá uma letra manhã do lado que representa o nome que a gente dá para ele, né? E vocês aprenderam a fazer várias coisas, né? Vocês aprenderam a fazer, por exemplo, pôr uns xizinhos para representar os elementos, né? Quando tem três elementos, vocês colocam três xizinhos lá dentro, né? Vocês aprenderam, por exemplo, né? A fazer intersecções de conjuntos, né? E assim por diante. Lembram-se daqueles símbolos de hipertência, elemento D e tal, né? Intersecção, união e tal, né? De conjunto. Vocês, bom, quando vocês aprenderam isso, vocês usaram, provavelmente, os chamados diagramas de Venn, né? Embora o termo mais correto, para fazer jus histórica, os diagramas de Euler, Venn, né? Porque Euler, matemático do século XVIII anterior a... Leona, Euler, né? Anterior ao nosso amigo inglês, o século XIX, John Venn, já havia usado esses... esses modos de representação quando ele escrevia, se eu não me engano, as cartas, a filosofia... explicando filosofia para uma princesa lá da... da Alemanha, né? Ele usou esse mesmo modelinho, tá? E a ideia, basicamente, então, é que cada círculo representa um conjunto. Por exemplo, o conjunto dos homens é um círculo com a letra H do lado, né? O conjunto das... das coisas mortais, das coisas que têm a propriedade da mortalidade, é um... um circulozinho, né? Com o M do lado, tá? Bom, a gente vai usar a mesma coisa para representar os termos dos sinodismos categóricos, das proposições categóricas do Aristóteles, né? Um círculo representa o termo sujeito, por exemplo, um círculo representa o termo predicado. E quando a gente quiser representar a união dos dois, né? Afirmar os dois ao mesmo tempo, a gente vai, justamente, fazer aquele tipo de... um desenho no qual a gente tem dois círculos entrelaçados, né? No qual, por exemplo, um é o conjunto dos homens e o outro é o conjunto dos mortais, tá certo? Agora, vamos seguir algumas regrinhas, tá? Quando a gente... a gente pode ter, no cirurgismo categóricos, um certo tipo de informação ou não veiculada em cada tipo de proposição, tá certo? Então, isso significa... Deixa eu pegar mais uns papéisinhos em branco que eu estou aí fazendo para vocês, né? Que a gente pode ter, por exemplo, a informação de que um certo conjunto não tem elementos, tá? Por exemplo, aqui... Vejam esse conjunto aqui, o conjunto das F-Fênix, tá? A Fênix, a de renascida da mitologia greca. Infelizmente, as Fênix, aparentemente, não existem, né? Vamos aceitar que elas não existam, né? Então, esse aqui é um conjunto que não tem nada dentro, né? Não tem nenhum elemento dentro dele. Esse conjunto, então, a gente vai representar como? Sombrando, né? Escrevendo, né? Colorindo, né? Com giz, com caneta, como vocês quiserem, a área, né? Que... Onde não tem nenhum elemento. Então, quando eu vejo esse conjunto F sombreado, né? Eu sei, então, que ele está... Eu sei, então, que ele não tem nenhum elemento. Bom, agora vamos aqui colocar o conjunto, por exemplo, dos T's, tá? Esse conjunto aqui é o conjunto dos tamanduás, tá? E aí, vocês olham ele branquinho, né? A conclusão que vocês têm é que... O quê? Se quando está arriscada porque não tem nada, se aqui não está arriscada porque existe alguma coisa. Então, há tamanduás, né? Existe pelo menos um tamanduá, né? Não. Quando eu tenho um conjunto que está, assim, em branco, né? Isso significa que eu não tenho informação sobre ele, tá certo? Significa que eu não sei o que acontece nessa região. Eu sei que eu tenho um conjunto. Se vocês quiserem isso aqui, estou declarando. Dado o conjunto T dos tamanduás, ou eis o conjunto T dos tamanduás. Agora, eu posso ter dois tipos de informação sobre esse conjunto, né? Ou eu posso saber que não tem nada nele, né? Ou eu posso saber que existe pelo menos um elemento nele. E nesse modelinho dos diagramas de Venn, para marcar que existe pelo menos uma coisa no nosso elemento, o que eu faço? Eu simplesmente marco um x, faço um x dentro do meu círculo para dizer que lá tem um elemento. Significa justamente isso. Significa que há pelo menos um elemento lá nesse conjunto. Significa que conjunto dos tamanduás não é vazio. Então, isso aqui expressa o quê? Isso aqui expressa, né? Que há pelo menos um tamanduá, ou existe pelo menos um tamanduá. Na verdade, né? Eu não vou entrar na discussão sobre existência, né? Que na lógica aristotélica é um pouco complicada. A gente vai voltar para ela mais para frente, para não estiver no cálculo de predicados, tá? Mas o ponto é, bom, até agora as regras que a gente tem são essas duas, tá? Bom, vocês se lembram, né, que o termo sujeito e o termo predicado, né, na lógica aristotélica, correspondem, então, a classes. E vocês se representam que eles são ligados por uma coisa que é a cópia. E quando a gente desenha a intersecção de dois grupos, né, de dois conjuntos, esse espaço aqui, que vocês aprenderam na escola, representa a intersecção dos dois conjuntos aqui, o conjunto dos elementos em comum entre o conjunto aqui e o conjunto aqui, né, é exatamente assim que a gente pode representar qualquer proposição, uma proposição categórica qualquer, né, onde aqui é o termo sujeito e aqui é o termo predicado, né? Nesse primeiro, né, do lado esquerdo da página, né, de onde eu começo a ler o meu texto, eu vou colocar o sujeito e aqui do lado direito eu vou colocar o predicado. Bom, o que está sendo dito aí? Não está sendo dito nada porque não tem informação de nada aí, né? Mas digamos que eu coloque, né, por exemplo, aqui um X, né, dentro da minha área assombreada aqui. O que está sendo dito? Veja, isso aqui é a intersecção de S com P. Então eu sei que há pelo menos um, o quê? S, porque a frase vai começar é sobre o sujeito, começa sobre o sujeito, há pelo menos um S que é P. Então há pelo menos um homem que é, se S é homem e P é... Não, vamos pegar palavras que lembra, tá? Se S é salamandra e P é polinésia, isso aqui está dizendo que existe pelo menos uma salamandra polinésia, tá? Ou que alguma salamandra é polinésia, tá? Agora, imaginem que eu tivesse, não um Xzinho aí, mas que eu tivesse isso aqui, tá? Que eu tivesse aqui o grupo das salamandras, o grupo das coisas que são da polinésia, né? E representasse a intersecção borrada. O que isso significa? Isso significa, né? Porque a gente sabe que quando está borrado, quando está riscado, é que não tem nenhum elemento, significa que nenhuma salamandra é polinésia. Ou seja, que não há nenhum elemento em comum entre o conjunto das salamandras e o conjunto das coisas que são polinésias. Isso aqui, então, é uma representação, por exemplo, da proposição do tipo E, universal negativa. Nenhuma salamandra é polinésia, tá? Vejam só, se a gente quiser representar os outros tipos de proposição, o que é que falta? Vamos representar, a gente já representou a proposição tipo E, universal negativa. A gente já falou algum S, E, P, né? Então, proposições do tipo I, particulares afirmativas. O que só é para a gente representar são as proposições do tipo A e as proposições universais afirmativas e as proposições do tipo O, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Como é que a gente representa proposições do tipo A, né? Imaginem que eu tenho aqui, né? Meu grupo dos homens, meu grupo das coisas que são mortais, né? E eu quero dizer, então, por exemplo, que todos os homens são mortais. Como é que eu vou fazer para dizer que todos os homens são mortais? O que eu estou dizendo quando eu digo que todos os homens são mortais? Eu estou dizendo que se eu pegar o conjunto dos homens e a sua interseção com o grupo das coisas que são mortais, não há nada que seja homem e que esteja fora do conjunto das coisas que são mortais. Então, como é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que sombrear, né? Eu vou ter que, vejam, fazer isso aqui para representar minha proposição universal do tipo A, todos os homens são mortais. E vejam, embaixo eu tenho aí também M e H, homens e mortais. E o que eu quero é representar a proposição do tipo O, né? Algum homem não é mortal. Como é que eu vou fazer? Bom, eu vou sombrear aqui? Não, não preciso. Saber que algum homem não é mortal não significa que todos não sejam e nada. Assim por diante. Eu não sei nada sobre a intersecção entre os homens e mortais. Também não sei nada sobre o conjunto das coisas que são mortais, tá? A única coisa que eu sei é que aqui, no conjunto das coisas que são homens e que não são mortais, tem pelo menos um elemento. Então, para representar isso, basta eu colocar um xzinho aí no meio das minhas, no meio do meu conjunto de homens. Então, agora eu digo que algum homem não é mortal. Ou, mesma coisa, mesmo significado, algum homem é imortal, né? Ou nem todo homem é mortal e assim por diante. Existe pelo menos algum homem que não é mortal e assim por diante. Bom, esses são os modos de representar as três proposições categórias. E o interessante, tá? É, e se a gente combinar isso agora na forma de três proposições, que representem os, não mais dois, mas três termos de um predicado, o que a gente vai ter? Bom, lembre-se que para representar duas, dois termos, a gente usa dois círculos, né? Que tem uma intersecção aqui, né? Então, por exemplo, homem e mortal, né? Como é que a gente vai representar a inclusão de uma nova, de premissas aí? Como é que a gente vai representar, por exemplo, a inclusão da premissa de Sócrates é homem, né? Como é que a gente vai poder falar do Sócrates e representar isso, né? No diagrama de Venn? Bom, a gente usa cada círculo para representar um termo que aparece no nosso silogismo, na nossa proposição categórica. Se um silogismo tem três termos, né? A gente vai simplesmente precisar acrescentar um novo círculo aí, tá? Que é o círculo que representa o Sócrates, tá certo? Bom, e aí o que a gente tem? A gente tem um meio de representar o silogismo, né? E a gente faz o quê? A gente preenche isso aqui de acordo com as nossas informaçõesinhas, tá? Será que eu faço isso para vocês? É só para vocês saberem que tem um jeito, vai. Vou fazer. Vamos lá. Vejam, vamos usar o que a gente aprendeu até agora, tá? A gente sabe que todo homem é mortal, né? Como é que a gente representa proposições? Como é que a gente vai representar essa proposição, né? Se todo homem é mortal, então a gente pode grifar, né? Por exemplo, riscar o conjunto das coisas que são homens, mas não são mortais, né? E mostrar que ele está vazio. E olhem o que eu fiz até aqui. Agora, vocês se lembram, né? Que este círculo aqui representa o Sócrates, né? E essa intersecção aqui, ela representa o quê? Ela representa, né? Algo que é comum, né? Tanto ao Sócrates quanto às coisas que são homens, tá? Bom, isso significa, então, que a gente vai ter que também pintar, né? Essa partezinha aqui, porque isso aqui inclui, né? A parte que está excluída pela premissa inicial. Essa regiãozinha aqui, né? Ela está incluída nessa região maior. Então, vejam. A minha primeira premissa, né? Já me deu uma informação que vai além dela, porque eu já sei que alguma coisa vai acontecer depois, porque eu já tive que preencher alguma coisa, né? No meu circulozinho lá do Sócrates, tá? A minha segunda premissa diz que Sócrates é homem, tá? Como é que eu vou apresentar que Sócrates é homem? Que tipo de proposição é, tá? E aqui tem uma coisa interessante, tá? Ela é uma proposição do tipo universal. Apesar de Sócrates ser um homem, tem um conjunto das coisas no mundo que são Sócrates ou filósofo, tá? Não o jogador, não qualquer outra pessoa chamada Sócrates, tá? Mas o conjunto do Sócrates filósofo é um conjunto que contém um elemento. Então, quando a gente fala o Sócrates é homem, a gente está falando todo o Sócrates, o conjunto do Sócrates é homem, tá? Então, isso significa, no nosso vocabulário, que não há nada, nenhum elemento que seja, ao mesmo tempo, Sócrates e que não seja homem, tá? Ou seja, a gente sabe que toda essa região que contém o Sócrates, mas que está fora das coisas que são homens, é vazia. Porque o Sócrates necessariamente está nesse lugar aqui, né? Bom, então... O que que sobra, tá? Sobra isso aqui. Qual é a informação que a gente tem aí? Onde é que é a intersecção das coisas que são Sócrates, né? Com as coisas que são mortais, com as coisas que são homens? É representado, né? Por este lugarzinho... Opa, deixa eu levantar aqui. Por este lugarzinho aqui no meio, tá? Bom, se eu sei que o Sócrates é homem, e se eu sei que todos os homens são mortais, tá? Outra informação que eu tenho é que, se Sócrates é homem, tá? O Sócrates está excluído das coisas que são mortais, mas que não são homens, né? Que é o que está sendo representado aqui. Ok? Ok? Estão vendo? Bom, então vamos lá. Será que é verdade que Sócrates é mortal? Bom, a única coisa que Sócrates pode ser, vejam, é isso aqui, e justamente o que a gente tem é que, se o Sócrates é homem, e se ele é mortal, Sócrates só pode estar aqui. Aqui, no conjunto das coisas que são homens, mas que não são Sócrates, a gente sabe que ele não está. Então ele está aqui, que é justamente a intersecção, e portanto ele tem a propriedade de ser ao mesmo tempo mortal e homem. A gente provou aquilo que a gente queria provar, tá certo? Dá para construir demonstrações com os diagramas de Venn, de todas as formas dos cirurgismos, tá? Não interessam, tá? Mas saibam que tem essa forma de representar e que ela é importante e interessante. Agora, o que eu quero fazer é começar a trabalhar na nossa próxima videoaula o conceito de distribuição, e a partir disso, sim, a gente vai trabalhar regras puramente formais para o cirurgismo, e a gente vai também despachar esse assunto de cirurgia, porque eu não aguento mais falar do Aristóteles para vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.